Tudo que eu faço Se chega tarde ela pega o pau Minhas razões ela não quer saber Tenta explicar mas ela não me escuta E que sou filho da outra ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Segura por bom Se ela pega me leva no tapa O meu bem quase me mata de tanto bater Os meus amigos conhecem o ditado Que em briga de casado ninguém deve se meter E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate meu amor pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Tis Auuu Faz moleque eu gosto Vai Ei Vamos lá Epa Foi Auuu Chega bem pra cá, chega bem pra cá Oi, oi Chega bem pra cá, chega bem pra cá Oi, oi Chega bem pra cá, chega bem pra cá Oi, oi Chega bem pra cá, chega bem pra cá Oi, oi Ô, dança, dança O balanço, oi, oi Ô, dança, dança, dança O balanço, oi, oi É uma dança Pra mexer, oi, oi Pra você mexer, 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 mexer Venha pra bailar, mexendo assim comigo E rebolar, e requebrar É só você mexer, pra baixo do umbigo Fazendo assim, mexendo assim Depois descer, mexer e descer, mexer e descer Subir, subir, subir e subir No balancê, você mexer, mexer e mexer Descendo assim, mexendo assim Subindo assim Oh, dança, o balancê, ohê, ohê Oh, dança, 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 o balancê, ohê, ohê É uma dança Pra você mexer, 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 mexer Agora é com você, pirraninha Deixa comigo, Frank Aguiar Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Acreditei no seu amor Você me magoou Feriu meu coração Doce paixão, desilusão O sonho terminou Você me enganou Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, 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 vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Você ganhou de mim Você ganhou de mim Sorrindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho alma jovem, a rua pra andar Pesão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo lugar Só falta uma coisa pra me completar E eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade vira conversa, piada Traz a caneta e diz, onde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade vira conversa, piada Traz a caneta e diz, onde eu assino amor Sorrindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho alma jovem, a rua pra andar Pesão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo lugar Só falta uma coisa pra me completar E eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade vira conversa, piada Traz a caneta e diz, onde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade vira conversa, piada Traz a caneta e diz, onde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade vira conversa, piada Traz a caneta e diz, onde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade vira conversa, piada Traz a caneta e diz, onde eu assino amor Tô precisando conversar com meu amor Falar pra ela desse sentimento Que no meu peito desabrochou E tomou conta do meu pensamento Tô preocupado com meu coração Está batendo tão descompassado Vou dar um jeito nessa solidão Que está morando aqui do meu lado Ai, ai, ai Chegou a hora de falar com ela Ai, ai, ai Já comecei a bambiar as pernas Ai, ai, ai Chegou a hora de falar com ela Ai, ai, ai Já comecei a bambiar as pernas É com você, pirralha! Quando te vi em frente ao portão Segui seus passos da minha janela A lua cheia iluminava o chão Feito uma linda cena de novela Você abriu a porta de mansinho E veio andando em minha direção Não foi preciso a gente dizer nada O nosso olhar serviu de explicação Ai, ai, ai Você pegou depressa em minha mão Ai, ai, ai Eu te entreguei de vez meu coração Ai, ai, ai Aconteceu essa linda paixão Ai, ai, ai Pra tanto amor não posso dizer não Ai, ai, ai Você pegou depressa em minha mão Ai, ai, ai Eu te entreguei de vez meu coração Ai, ai, ai Aconteceu essa linda paixão Ai, ai, ai Pra tanto amor não posso dizer não Ai, ai, ai Você pegou depressa em minha mão Ai, ai, ai Morena, meu coração está te procurando Não sei aonde é que você está Morena, meu coração está te procurando Não sei aonde que é que você está Já procurei, fui na tua casa Procurei você por toda a cidade Mas não achei com o coração em brasa Eu estou sofrendo procurando o seu amor O seu amor bagunçou meu coração Eu já não sei o que fazer com essa solidão O seu amor bagunçou meu coração Não sei o que fazer com essa solidão Morena, meu coração está te procurando Não sei aonde é que você está Morena, meu coração está te procurando Não sei aonde que é que você está Já procurei, fui na tua casa Procurei você por toda a cidade